Ah, saiu! Ah, saiu! Nossa senhora! Olha lá! Gente, amor! Fala! Em primeiro lugar, na dona de Alva, eu quero agradecer por um trabalho maravilhoso que vocês fazem. Se eu pudesse conseguir da vontade de Deus, eu estaria aí. Mas eu já tenho meus populantes também pra receber. Então, agradeço por vocês o trabalho maravilhoso de vir que vocês estão fazendo. E assim, e Deus abençoe a todos.